A CIDADE NO BRASIL Os roçados de vocês têm lá as coisas tradicionais, o milho, as coisas de vocês, mas tem muita outra coisa que vocês podiam plantar também para melhorar a alimentação do povo. Aí eu queria ouvir vocês mesmo, porque não adianta eu ficar falando aqui um negócio que eu queria ver a opinião de vocês em relação a isso, entendeu? E qual é o valor desse projeto que nós estamos discutindo? Você está perguntando o valor que a gente deve fazer ou o valor que... Não, o valor que tem está nesse orçamento aqui, né? O tanque, essa... Então, Tchai, isso vai depender do que a gente vai conversar. Não tem um valor fechado. Porque da outra reunião, o pessoal falou muita coisa, queria muita coisa. Pois é. E aí, só de... E aí, ficou uma coisa absurda. Sem valor, a gente não tem ideia de o que nós estamos querendo fazer, né? Aqui, tendo como sopor, o projeto vai custar, por exemplo, 20 mil reais. Não. Aí, se o valor de 20 mil reais, aí o pessoal já vai querer de 40 mil, né? Aí vai pedindo a mesma coisa, que é assim, já vai... Aí não tem ideia de a gente trabalhar em cima, não. Esse projeto, ele deve custar, no máximo, uns 100 mil dólares. 100 mil dólares. Que dá uns 400 mil reais, né? Porque, assim... Eu vou tentar levantar esse recurso. Não tem que ser recurso, mas vamos tentar, né? Agora, se a gente botar o projeto muito caro, aí a gente não vai conseguir, né? Então, se a gente conseguir uns 80 mil dólares, 70 mil dólares, 80, até 100, ia ser ótimo. Porque já ia dar para implementar um monte de coisa, né? . . . . . . . . Bom dia Nicole mais uma vez né, eu acho que é importante né você com essa ideia de melhorar a segurança alimentar já tivemos primeiras reuniões aqui na aldeia Samaúma com esse espaço dentro da Escobcháua e onde estavam todas as lideranças presentes de cada aldeia, de nove aldeias né, eu acho que quando a gente se fala de segurança alimentar estamos pensando de melhorar a saúde indígena né. E eu quero dizer Nicole, é por isso que era bom que cada liderança de sua aldeia e de sua comunidade estivesse aqui participando de reunião né, que se eu vou falar da minha aldeia, cada aldeia do jeito que a liderança pensa, do jeito que liderança pensa se organizar com sua comunidade melhorar a segurança alimentar, eu não sei como é que cada um está se organizando, como é que cada um está se pensando para se organizar para melhorar a segurança alimentar, mas eu da aldeia Sata, liderança da aldeia Sata Naua, eu sei que é importante a gente está conversando né, meu professor me dizia que a palavra discutia como se fosse discutindo né, a palavra mais importante é a gente falar e conversar né, então a gente está se conversando aqui, já tivemos a primeira conversa né, aqui com toda a liderança, mas eu queria dizer Nicole, eu acho que é importante, nós não estamos com o projeto pronto, nós estamos conversando para construir um projeto né, e ainda né, por isso que nós temos um valor total do projeto, o valor é esse aqui, a gente está construindo um projeto com essa ideia né, de segurança, melhorar a segurança alimentar, de criação de peixe em cativeiros, em tanque né, e também criação de aves né, como foi conversado né, mas eu quero dizer Nicole, eu acho que dependo de espécies, de cada espécie que você, que você citou né, de plantar perto de casa, como você disse, e a nossa roça, banan, são muito distantes da aldeia né, tem outras espécies de planta que pode até no quintal de casa né, é importante ter ver a, depende da, 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 das espécies de planta que se, que dá perto de casa, perto de árvore né, como a aldeia satanáua é muito fechado de plantas né, e a gente tem que ver o espaço primeiro né, tem que ver que planta que dá, porque tem as plantas que dá, gosta de luz do sol, tem planta que gosta muito da sombra, então assim a gente tem que ver qual é as plantas que dá na sombra, qual é a planta que dá, gosta de luz né, então tem que pensar nisso né, mas é importante né, sua ideia, também concorda, é importante levar, é, essas plantas que dá, principalmente, uma dúvida em relação a isso, porque todo mundo quer que tenha galinha né, e a galinha com horta não dá certo, outra ideia, em relação a gente poder, ter as duas coisas, a gente pode ter a galinha presa, ou a gente pode ter a galinha no setor, e a horta em outro, porque como é que a gente resolve isso? Isso, e é isso que a gente tem que ver, por isso que é aquilo que a gente começa, por isso que tem que ter o técnico, pra ver o local de cada um, em cada espaço né, onde pode ficar um galinheiro, onde pode ficar a piscicultura, tem cada cal no espaço ideal né, então por isso que tem que ter um acompanhamento técnico, a gente não tem, a gente não é pessimista em piscicultura né, então a gente tem que ver um técnico pra ver o local de cada onde vai ficar, onde vai ficar a horta orgânica, tem que ter no sol direto né, horta, verdura, horta e sol, tem que ter no sol, isso a gente entende muito bem. Pode ser aquela horta suspensa por causa da galinha? É, pode ser também, pode ser suspensa, pode ser no chão, também depende da criação que a gente tem na aldeia também né. Se fizer no chão, a gente vai ter que cercar. Isso, a gente tem que ter uma tela pra cercar, e se for suspensa não precisa de cercagem né, então tem que ver cada coisa, e ver esses espaços né. Eu acho que é legal isso, a gente tá se conversando né, pra ver que a aldeia Sataná está de parabéns pra receber projeto, só queremos acompanhamento, a gente também acompanha, a gente também entende pouco de sistema agrofloresta, eu me formei nessa área, tô formado nessa área, eu entendo muito bem o espaço de cada um, mas a piscicultura e a agricultura, a gente não é pessimista pra nisso, tem que ter uma pessoa que entende disso né, eu acho que é bom né, você trazer essa ideia né, que já pensando né, você foi uma pessoa que preocupou de nós né, que você conheceu desde 2005 né, quando tivemos aquela gravação de CD, e você viu a nossa situação de alimento né, de alimentação né, e hoje continua a mesma, como eu sempre falo, que hoje é uma terra indígena, que não tem rio no meio da terra indígena, não tem lago natural, é por isso que a dificuldade é muito grande, e aumenta de população do povo no Cicuim, e também aumentou a população do entorno também né, que tá sendo invadido pelo, pelo nosso vizinho do entorno e a caça né, e por isso a caça vai se diminuindo, vai se distanciando né, e também como no lugar de rio, como passa uma estrada no BR-364, que corta 18km dentro da terra indígena, e esse barulho de carros dia, noite, esse barulho também espanta os animais pra longe de distância da nossa casa, pra nossa aldeia, eu posso ir distanciando, vamos embora, então e é assim, a gente tem a maior preocupação de hoje, o povo no Cicuim, da terra indígena, da TI, Campina e Catuquina, é nossa dificuldade maior em alimentação de peixe e de carne né, então eu acho que essa ideia é importante, Nicole, que você trouxe essa ideia pra nós, pra gente conversar entre nós, pra gente somar junto nesse projeto, pra que esse projeto tudo dá certo, e todo mundo ter esse cuidado né, como você colocou né, que primeira reunião foi colocada muita coisa né, também eu entendo o projeto, já trabalho com o projeto, eu entendo o projeto né, a gente não pode estipular o valor do projeto, tem que dar de acordo com o valor do projeto, e a gente pode diminuir o que foi, eu não sei se foi colocado muito, a gente tem que diminuir um pouquinho né, de cada aldeia, pode ser, eu concordo com isso também, e pra isso tudo dá certo, pra todo mundo ser contemplado no projeto né, e isso é muito bom, eu costumo dizer, costumo falar isso, tanto em Ronyão, onde estiver, em qualquer canto do mundo, que eu nunca falei do projeto, trazer um projeto pra beneficiar uma aldeia, sempre eu falo como instituição, como organização, como movimento indígena, eu tenho falado, a terra indígena, se tem projeto, vamos trazer projeto pra contemplar as nove aldeias. A minha liderança, a minha gestão de liderança é assim, porque eu tô trabalhando pro meu povo, não tô trabalhando pra aldeia, a gente tá trabalhando pro povo no Cicu e da TI Campinas, e demais no Cicu e que vão vir, e no Cicu, você sabe muito bem que o povo no Cicu e são distribuídos em dois terras indígenas no Acre né, que é a TI Campinas e a TI Grigori Iauanauá, né, que são um povo também do Iauanauá, no Cicu e que estão lá também né, então são um povo no Cicu e são distribuídos em dois terras indígenas no Acre né, eu acho que é muito bom isso né, de trazer essa proposta, que todo mundo tem esse entendimento né, da quantidade que foi colocado de sisteminha de valor, eu acho que valor, ainda não tem valor X ainda né Nicole, de 400, 100 mil dólares né, não sei quanto vai dar, pouco mais de 400 ou menos de 400, mais ou menos isso né, e vamos pensar desse valor né, e a gente pensa antes, se a gente não entende, não, 400 mil é muito dinheiro, não é, porque hoje eu estou acostumado, trabalhando com projetos, pensa que 400 mil é um dinheirão, não é, não é não, se dividir para cada, não é, é pouquinho, não dá para a gente, a gente dá para iniciar com o projeto, mas é pouco, mas a gente dá para dar iniciativa no nosso projeto de criação e para melhorar a segurança alimentar dentro do povo TI Catuquina né, então essa era a minha ideia, concordo com a ideia que você colocou né, a gente tem que ouvir mais a liderança de outras, das aldeias, como é que estão se pensando, de melhorar a segurança alimentar na sua comunidade, na sua aldeia né, eu acho que tem que somar junto né, conversar, cada um falar um pouco das experiências, como pensa, como imagina ainda futuramente, para que a gente, de formar uma ideia que leva para uma proposta única né. O sistema dentro da sua aldeia, que fica próximo, que fica próximo de um, de um olho d'água, de uma coisa. E uma água resistente né, que não seca, inverno e verão. Não, eu acho que verão não vai conseguir, não vai dar no verão, não vai, não vai, vai ter hora que vai secar, então se a gente criar pelo menos no inverno, a não ser que você diga para mim, não vai ter água, tem água, eu não sei isso. O James ontem me levou lá para ver três açudes lá, ele falou que lá não seca não, mas não sei. Não seca não, não seca não. Por dia? Por dia, porque tem uma saída, tem uma filtragem, tem que limpar, tem dois filtros que ficam dentro do Sistemia, duas bombas quer dizer, duas bombas, o filtro fica colocado fora, então tem que ter essa água que circula e que limpa. Então essa ficou a minha preocupação, que eu conversei lá com o Douglas e falei, eu acho que a gente não vai conseguir fazer o Sistemia porque, primeiro que no verão, no verão seca. Aí isso é uma preocupação, que no verão seca, então ele falou para mim, mas então ao invés de a gente criar no Sistemia o ano inteiro, a gente faz uma cria por ano de tilápia, que é um peixe de seis meses de criação, que aí teria água, aí daria para circular. É um peixe que produz também, né? É um peixe que produz e rápido também. É, e não é ruim, é gostoso. É, gosto de tilápia. O Cabanaua tem um açude grande perto, ali do Fernando, né? Cabanaua? Sim, ali do Fernando. E aqui do Helildo, lá do Aninaua, não tem nenhum lugar para o pé. E aí? E aí, não sei como é que eles estão pensando, eles vão manter o Sistemia ainda, né? Porque tem que ter alguma mudança, nós temos que ver a dificuldade que tem na aldeia também, né? E aqui no Martins, Martins tem um perto de garapé ali, né? Para o garapé ficar bem pertinho, dá para fazer ali perto do garapé e puxar do garapé para... E ele não seca, no verão. É garapé. É garapé, mas você vai dar certo, porque é muito trabalho que eu estou vendo aí, para tirar e vencer com bastante leite de água. É, Martins, se for toquilho de gaiola no nome... É, Martins, se for toquilho de gaiola no nome... Mas lá não tem açude. Tem, tem, tem. É aquela de frente, né? É da frente, né? Não está falando da tua, é da frente. Aquela de trás, que eu botei lá, que está comendo a barragem... Ah, essa aí é a tua, mesmo. Está ajeitada já. É a tua, Martins. Que já foi recuperada já a barragem. Tu está achando que é aquela da frente. Já tem uma água e está... Não, eu filmei lá. Não, então lá vamos... No Martins, então não vamos fazer Sisteminha, só vamos fazer tanque. Eu quero só um Sisteminha lá no polo. No polo, no polo vai ficar um Sisteminha. É, para fazer experiência. Tá. Eu quero dois, três, não. Quero só um para fazer... Tá. Fazer experiência. O polo tanque é... O polo tanque é quanto? Ali... Sem exagerar. Não, não. Não, não, não. Por isso que eu estou fazendo um Sisteminha, para me cuidar. Fala aí. Os dois estão aqui lá. Sisteminha. E como a gente já tem... As experiências, eu queria que eu pedi para você, não deu tempo assim, mas eu queria que você ir lá, olhar, junto, ver... Que a gente trabalhou manual. Tem peixe. E assim se... A sataná hoje... Pensa para futuramente. A gente não pensa só para mim. Porque se o Sisteminha acaba com três anos, acabou o projeto de três anos, acabou o Sisteminha e eu continuo produzindo mais peixe. Então eu não quero esse tipo de projeto de três anos, acabou o projeto e acabou o recurso. Acabou o peixe, não. Porque ter construído uma barragem, um açude, ou se quiser fazer um tanque, vamos fazer tanque maquinário. Que não é tão caro assim, tu vai fazer maquinário. Eu fiz de inchado, porque sete horas de PC, dá um tanque boa. Que não é tão caro assim também. O tanque não achei muito caro, não. Pois é, tanque... Eu não sei, não é uma coisa absurda, não. Não é absurda. Não é muito. Isso. Não é muito. Dois e quinhentos. Dois e oitocentos, no máximo. Por que que paga um horário de PC, de um trator, fazer um... Por que que por isso que eu vi olhar, com três semanas com inchado eu fiz um tanque boa, que bota cheio de peixe, por que que um projeto não pode pagar? Claro que pode. Um sete horas de PC não pode pagar. Porque se não tem... Claro que pode. Eu me descarta do... Não, tchau. Claro que pode. Ali eu já tentei para fazer uma barragem cada ano. Eu já vi uma barragem pequena mesmo, uma barragem manual lá. E... Ele não sentava ali, 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 aquele local que ele fazia. E de que tamanho é esse açude? É mais daqueles... Como é que chama aquilo? Fazer o tarpá, aquele, assim, de local que ele faz barragem. É um acelicâneo. É um acelicâneo. É um acelicâneo. É um acelicâneo. De quantos tanques a gente gaiola e a gente vai botar lá? Eu acho que um... Precisa de um gaiola. A gente tem dois açude. A gente tem três, né? A gente tem três. Eu vou botar, agora. Quatro. Três. E eu tenho um... Galera. Então lá... A gente tem que fazer dois açude, 30 horas de trator. Com esse material aqui. E três quatro tanques, sendo dois tanques gaiola e o canal. Isso, isso, isso. Tá ótimo. Tá. Ele corre. Eu também queria um barragem também para outra cidade. O Açude, né? O Açude, de novo, uma barragem, né? Isso. Um tanque, que é para a família, né? E um sistema que tu quer de experiência, né? Isso, ele faz de experiência. Isso, galinha... Não, eu não vou ainda mais galinha, porque galinha eu tenho muito. Eu mesmo... Já começou o projeto sistêmico. Tá, tá. E Ricardo, quer levar esse bente? Hã? Vai levar esse bente. Ah, nesse bente eu quero. Vai ser alguém com um caderninho aqui para a gente registrar. Olha, eu vou dizer o que que tem, tá? Aí tu vê o que que você se interessa a ver. Eu dividi isso aqui para o pessoal, viu? É porque eu tô mentirado. Isso aqui é uma folha, é uma folha vermelha que a gente tanto couve a folha, como também você... A chá da flor que dá lá em porta, é um chá muito gostoso. O jacatupé é uma batata, eu vou abrir aqui que isso vai tudo aqui, viu? Não tem muito, mas isso aqui é uma batata muito proteica para peixe. Você pode comer crua. A gente pode comer ela crua. Entendeu? Chama jacatupé, não pode comer a semente dela. É venenosa. Mas a batata dela é muito boa para a saúde. Pode comer crua, muito boa para o sangue fortificante. Batata. É uma batata e ela tem muita proteína. Não pode comer sem fruta. A semente não. A semente não pode comer, nem galinha pode comer. Mas a batata dela é muito proteica e é muito boa ali dentro da peixe. Bertalha. Bertalha é um legume maravilhoso, é uma folhagem maravilhosa. O Jando da Tentão. Me lhe dá pra comer. O Jando da Tentão. O Jando da Tentão. Também olha pra comer. Eu ia para comer aqui. O Jando da Tentão. Esse é um susto que tem raiva até das negras. É, essa é, esse aqui do teu pai. Porque a ideia é que vocês consigam fazer sedente né? Ela é uma folha verde muito saborosa, muito gostosa, dá um ramo assim dessa altura. Tu bota do caldo, de tudo, entendeu? Opa, eu vou fazer tacacá. É bom verbo. Bertalho. É bom verbo. Eu vou guardar aqui pra tu. Eu vou guardar aqui pra tu. Eu vou guardar só milho. Já, né? Ah, falta só do fruto. Acho que foi.